Meus irmãos, eu acabei de olhar aqui no Google, aqui em Anápolis, está 34 graus agora, está pegando fogo aqui. E olha que está ventando, hein? Goiânia está 38, Cuiabá 38, então o mundo, o Brasil está pegando fogo. E olha que isso aí é só uma brisazinha em comparação ao Apocalipse capítulo 16, versículo 4, onde a Bíblia diz que o sol vai abrazar os homens com grandes calores, de forma que os homens vão blasfemar de Deus. O interessante é que por ocasião da quarta taça, que vai ser derramada no meio da tribulação, os três anos e meio finais, que são os piores dias da história da humanidade, os homens vão desejar morrer. A Bíblia diz que o sol abrazará os homens com grandes calores. Imagina agora, está 38 graus em Goiânia, Cuiabá está 38, Campo Grande no Mato Grosso do Sul, aqui está 34 em Anápolis. Agora imagina na grande tribulação, porque ainda não é a grande tribulação. A igreja ainda está na terra. A igreja ainda não foi arrebatá-la. Agora, por ocasião das taças da ira de Deus, vai ser terrível. O interessante é que a terceira taça, a terceira taça da ira de Deus, as águas, todas as fontes de águas do mundo vai virar sangue. Sangue mesmo, literal sangue. Então imagine, a quarta taça abraza os homens com grandes calores, e a terceira taça transforma as águas em sangue. Então as pessoas, nessa época, elas vão procurar água para beber, não vai encontrar tão fácil. Água para tomar um banho, para refrescar. Hoje as pessoas estão correndo tudo para dentro dos rios, dos córregos, por causa dessa onda de calor. Hoje tem água. Na tribulação, quando o sol abrazar os homens, com calores insuportáveis, não vai ter água, porque a água virou sangue, por ocasião da terceira taça. E ainda tem pessoas que querem ficar aqui, que querem estar aqui, que amam esse mundo, que é apaixonada por esse mundo. Eu não sei aonde que uma pessoa dessa está com a cabeça. Pessoas que desejam estar aqui, que querem estar aqui na grande tribulação, que amam a grande tribulação, que estão esperando o anticristo, que estão aí apaixonadas, estão loucas para conhecer o anticristo, que estão loucas aí para conhecer a chibata do anticristo. Eu não entendo esse povo. Eu não entendo esse povo, se o Senhor quer dar um livramento através do arrebatamento pré-tribulacionista. Eu estou aqui, por exemplo, aqui em casa, aqui está 34 graus e aqui está ventando, eu estou aqui deitado no chão, no cimento gelado aqui, porque senão a gente não aguenta. Toda hora você tem que estar tomando água, toda hora. A alimentação fica péssima, você não consegue comer com um calor desse. Então é só água e líquido toda hora, e verdura, folha, essas coisas mais leves. Você não consegue comer uma comida pesada. Toda hora você tem que estar debaixo de um chuveiro, tomando um banho para refrescar, um chuveiro de água fria, porque aqui em Anapos, aqui na nossa região, não tem córregos aqui, aqui não tem rios. É uma cidade grande, mas não tem rios aqui para você tomar banho aqui perto. Então é muito difícil aqui. Agora imagine na grande tribulação, que as águas vão virar sangue, ninguém vai poder procurar água para poder tomar banho, rios para tomar banho, para refrescar. As águas vão virar sangue, a terceira taça, as águas viram sangue, e a quarta taça abraza os homens, e a Bíblia diz que os homens vão fazer o quê? Os irmãos acham que eles vão se arrepender? Nunca! Eles vão blasfemar de Deus. A Bíblia diz que eles vão blasfemar. O propósito da grande tribulação é levar Israel à conversão. O propósito da grande tribulação é fazer com que o mundo ímpio reconheça que Deus existe e se converta. A grande tribulação é a vara de Deus, é o chicote de Deus sobre Israel, o mundo ímpio, e esta igreja rebelde de Laodicea. Mas as pessoas vão fazer o contrário. Ao invés de elas se arrependerem, por ocasião da quarta taça, Apocalipse 16, versículo 4, elas vão blasfemar o nome de Deus. Elas vão blasfemar o nome de Deus. Elas vão xingar a Deus. Então nós estamos vivendo nesses dias, nós estamos vivendo no pronúncio. O que está acontecendo agora, essa onda de calor que está acontecendo, agora atualmente, no Brasil e no mundo todo, isso aí é só um pronúncio do Apocalipse 16, versículo 4. Isso aí é só uma sombra, é uma fichinha do que ainda vai vir. As pessoas estão aí pregando, dizendo que vai melhorar, que o Brasil vai ser uma benção, os falsos profetas estão dizendo aí que vai vir tempo de prosperidade, estão dizendo aí que vai vir avivamento. Que coisíssima nenhuma! Não vai haver avivamento, não vai haver prosperidade. Nós estamos vivendo no limiar do arrebatamento da igreja, estamos vivendo no limiar do início dos sete anos mais cruéis da história da humanidade. Mas os pregadores da mentira, os pregadores da teologia da prosperidade, dos profetas da mentira, eles estão pregando aí que vai melhorar. E quando a gente prega o Apocalipse, quando a gente fala dessas coisas que estão por vir, eles chamam nós de profetas do caos. Que profetas do caos, irmão? A gente enxerga, nós estamos enxergando, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Como que está a sua vida? Você ainda é daqueles que estão acreditando em melhora, em mentira desses falsos profetas aí, dizendo que tudo vai ficar bom, que tudo vai melhorar, que vai vir um grande avivamento para o Brasil, que vai vir tempo de bonança, tempo de prosperidade. Que conversa para boi dormir é essa? A gente está vendo aí Deus falando através dos sinais. Essa onda de calor aí é um sinal, isso aí é um pronúncio do Apocalipse. Ainda não é o Apocalipse literal, não é o Apocalipse 16, versículo 4. É só um pronúncio do que está por vir. Então nós temos que estar firme na presença do Senhor para nós escapar disso, para nós escapar da grande tribulação que está campeando. A grande tribulação está campeando. Segundo o pastor Dário Salas, que é um pastor da Argentina, ele disse que na época da grande tribulação, na época dessa taça da ira de Deus, da quarta taça da ira de Deus, segundo Dário Salas, se você encontrar água, vai custar, um litro de água vai custar mais caro do que um litro de petróleo. e assim mesmo quem tiver a marca da besta. A água na grande tribulação vai ser escassa. Agora você imagina um calor insuportável, conforme o Apocalipse 16, 4, onde o sol vai abrasar os ombros com grandes calores, imagina um calor insuportável desse, você não vai encontrar água para beber. Agora quanto mais para tomar banho, que não vai achar água, vai virar sangue. Então Deus está dando sinais, mas as pessoas continuam cegas, as pessoas continuam surdas. E ainda na prática do pecado, as pessoas querem pecar, as pessoas querem farrear, as pessoas querem beber, querem prostituir, as pessoas querem comer, o Deus desse povo é o ventre, os dias são como os dias de Noé, as pessoas não estão nem aí para as coisas de Deus. e elas só vão cair a ficha, elas só vão acordar quando elas estiverem dentro da grande tribulação. Muita gente vai acordar, infelizmente, dentro da grande tribulação. Então, meu irmão, Deus está avisando, abre os teus olhos, acorde. Acorde em quanto é tempo, acorde agora. Porque se você não acordar agora, você vai acordar dentro da grande tribulação. E aí você vai ter que enfrentar o anticristo. Então se prepare, porque o arrebatamento está chegando. E depois do arrebatamento, vai ser os piores sete anos da história da humanidade. Vai ser o caos. Jesus disse que nunca houve tão grande tribulação e nem jamais haverá desde quando o homem está na terra. Isso está escrito em Mateus 24, versículo 21. Então acorde. Acorde agora. Porque se você não acordar agora, você vai acordar dentro da grande tribulação. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.